E agora o que eu quero fazer é te mostrar que não é um bicho de sete cabeças conjugar verbos no presente. A gente tem três grupos de verbos, igualzinho em português. O primeiro grupo é o mais estável de todos. E são todos os verbos que terminam com ER, menos o verbo ALER. Essa é a única exceção disso aqui. Todos os outros verbos que você conhece, ou que você vai conhecer, ou que você vai encontrar, que terminam por ER no infinitivo, quando eles não estão conjugados, o infinitivo é quando o verbo não está conjugado, eles são todos do primeiro grupo. Isso aqui é comigo. Por que primeiro grupo? Porque é o mais estável. E aí deixa eu te contar um segredinho. Sabe o que acontece? É que em geral esses verbos aqui, praticamente todos, correspondem aos verbos que em português vão terminar com AR. Vamos pôr uns exemplos? Amar, falar, pensar, andar. A gente tem que sempre ser ativos. Olha lá, falaram jantar. Perfeito. Temos aqui cinco verbos que terminam com AR em português. Concorda comigo? Olha lá, prova de que eles terminam com AR. Estou marcando aqui para ficar bem claro para você. E aí, francês, como é que esses verbos ficam? Aimer, parler, penser, marcher, diner, brincar, fica joer, estudar, fica étudier. Ok? Então, beleza. Então, o verbo terminou com AR em português? Muito provavelmente ele vai terminar com ER em francês e ele vai ser do primeiro grupo. E a boa notícia é que aqui estão a maioria dos verbos. Praticamente todos os verbos da língua francesa vão estar nessa lista de verbos em ER. E a outra boa notícia é que todos esses verbos são muito estáveis. Ou seja, não tem muita mudança. Não tem muita exceção. Já falei aqui, ó. Menos o verbo aler. Tira o verbo aler da lista e o resto vai ficar aqui. Aler significa ir, tá? Em português nem é com AR. Olha como é curioso. Então, vamos entender aqui. Esses verbos, o que eu vou fazer para falar eles no presente? É muito simples. Pega o ER que a gente já tinha falado. Tira ele e copia o seguinte. Vou colocar aqui os pronomes. O que é pronome? As pessoas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, sabe? Curioso é que assim, em português, dependendo da região, a gente não fala tu, né? Mas em francês a gente usa, tá? O tu, tu. Eu já vou aqui para vocês. Je, tu, il. Eu vou colocar separado o ele, ela, tá? Ela, ela, on. On significa a gente. No, nós. Vô, vós. E esse aqui também é outro ponto de atenção, que em português a gente não usa vós, né? É muito formal falar com vós, mas em francês a gente usa. Il, eles. Ela. Elas. Então, essas daqui são as pessoas que a gente pode usar para conjugar verbos. Em português, em francês. Vou voltar aqui só um pouquinho. Nessas verbos que a gente encontrou essas relações, olha como eles ficam parecidinhos. Emê, amar. Pense, pensar. Estudar. Etudier. Estudar. Isso acontece porque o francês e o português têm a mesma origem, que é o latim. Como eles têm a mesma origem, na verdade, são poucas as palavras e as coisas que vão mudar completamente. A gente tem muita semelhança entre os dois idiomas. E você consegue acelerar o seu aprendizado se você souber usar os atalhos entre os idiomas. Então, aqui a gente tinha colocado as pessoas. Eu vou pegar o primeiro verbo, só porque é o primeiro, tá? Então, o que eu faço? Quero conjugar esse verbo aqui no presente. Pego esse pedacinho aqui, ó. Sem o ER. Copiei. E aí eu vou colar aqui em todos, ó. Olha como é fácil. Opa. A IEM. Ele já quer me conjugar. Calma, meu amigo. Tá vendo? Eu não tô fazendo nada. Só tô copiando. Copiando, copiando. Ele tá achando que são palavras. E não é a palavra inteira ainda. Tá vendo o que eu fiz? Não fiz nada aqui que não seja copiar. A IEM, A IEM, A IEM, A IEM, A IEM. E aí tem gente que acha que precisa decorar. Tem gente que acha que vai ser difícil. O verbo era em ER. Tirei o ER. Pus esse começo todo do verbo. Copiei ele aqui. E agora? E agora sim. Agora sim. Eu coloco o que termina o verbo. Depois eu vou trabalhar a pronúncia ainda disso aqui com você, tá? Então fica aqui. Aqui é uma estrutura que se repete para todos os verbos com ER. Então não tem desculpa. É muito fácil você fazer deste jeitinho que eu tô mostrando aqui. Pronto. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi simplesmente seguir a seguinte lógica, ó. E, 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 S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Em francês isso fica E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. A única coisa que eu fiz foi isso. Foi copiar isso aqui, tá? Para as diferentes pessoas. Então, JE fica GEM. Presta atenção. A última coisa que eu escuto aqui é o M. TU EM. A última coisa que eu escuto é o M. E LEM. A última coisa que eu escuto é o M. EL EM. Lembra que IL, EL, YON é terceira pessoa do singular. Então, eles têm o mesmo finalzinho, ó. Copio a mesma coisa, tá? Para eles. Aqui muda. NU ZEMON. Aqui eu escuto esse ON aqui, ó. NU ZEMON. Que nem AVON. NU ZEMON, tá? VU ZEME. Isso aqui o som vai ser de E. E aqui, curiosamente, apesar de ter um monte de letra depois, eu não vou ouvir nada disso depois. A última coisa que eu escuto é o M de novo. IL ZEM. EL ZEM. E assim você tem a conjugação. De todos os verbos em ER, menos o ALLE, em francês. E que você vai poder usar para falar o que está acontecendo agora. Mas também para falar o que você está fazendo. Tipo, usar o gerúndio. Lembra disso? Maravilha. Bom, com isso, meu caro, minha cara, não tem escapatória. Grande maioria dos verbos você já sabe conjugar no presente em francês. E aí E aí E aí Obrigado.